A análise que eu vou mostrar agora é a determinação da estabilidade de oxidação de amostras de biodiesel. Também é uma análise recomendada pela resolução da ANP. O equipamento que a gente vai utilizar é um rancimate. Ele pode ser utilizado tanto para amostras de óleo como amostras de biocombustíveis. Um ponto importante dessa análise é a pesagem da amostra. É fundamental que a gente consiga pesar e deixar toda a amostra no fundo do tubo. E não tenha resquícios da amostra em volta do tubo para não afetar o resultado da nossa estabilidade de oxidação. Segundo a norma, a gente tem que pesar 3 gramas de amostra. Então o método que a gente utiliza aqui é... A gente usa uma... Uma pipeta volumétrica, que a gente consegue alcançar o fundo. Com a amostra pesada, a gente conecta direitinho aqui os cabos no equipamento. Para essa análise, a gente vai usar só esse bloco de aquecimento aqui. E o princípio do método é basicamente o seguinte. Eu tenho um fluxo de ar purificado, que entra em contato com a amostra. Durante a oxidação da amostra, eu tenho a produção de vapores. Vapores voláteis, né? Esses vapores em contato com esse fluxo de ar. Eles passam por esse frasco que contém água destilada. Essa tampinha aqui, no fundo dela, eu tenho um eletrodo que vai medir a condutividade. O fim do período de indução, ele acontece quando eu tenho um aumento grande da condutividade. Esse aumento, ele acontece porque é quando eu tenho ácidos orgânicos voláteis. Ácidos carboxílicos orgânicos voláteis. Quando eles entram em contato com a água, eu tenho a dissociação desses compostos. Por isso eu tenho um aumento da condutividade. Então, com todos os tubos conectados corretamente, eu posso vir aqui, verificar se o bloco de aquecimento já chegou à temperatura específica, segundo a norma, que é 110 graus Celsius, e eu inicio o processo. E agora é aguardar a finalização do ensaio. Após mais de seis horas de análise, a gente chegou no resultado final. Isso aqui é o resultado de uma das réplicas da amostra, que a gente acabou de analisar. E os cuidados que a gente tem que ter com o equipamento são basicamente o seguinte. Para ter um resultado confiável da amostra que você vai analisar. O primeiro cuidado é com a pesagem da amostra, para não respingar a amostra em volta do tubo. Isso é essencial. O segundo é com a lavagem dos tubos, uma vez finalizada a análise ou o ensaio. A norma recomenda você lavar com extran, deixar de molho 24 horas, e depois você lavar com, após a limpeza, você passar uma água destilada para garantir que os tubos vão estar bem limpos para uma próxima análise. Outra coisa importante, a água que você utiliza na célula de medição, sempre utilizar uma água destilada, uma água mais purificada. E é basicamente isso. A água que você utiliza na célula de medição, A água que você utiliza na célula de medição,